Estamos de volta com o Revista. E aí, Martelo, me conta. Você trouxe os aniversários antes do dia para a gente dar parabéns para ele? Eu trouxe os aniversários antes do dia. Você sabe que eu recebi ordens expressas de Gabriel Perlino para não te dar dica. Porque o primeiro é um cantor. Você está sabendo da nossa brincadeira já, de quem é um cantor? Sim, de quem é um cantor. Mas ele falou, não dá dica para ela. Ela tem que adivinhar. Então, às vezes eu adivinho de primeira. Às vezes ele é bonzinho e dá dica. Ah, não. Não, ele falou para não dar dica. Não, eu vou fazer no outro lado. Fica à vontade se quiser dar dica. Então, pode ser? Pode ser. Primeiro, é um cantor? É um cantor. Quem é o cantor? Bora lá, Gal. Quem é o cantor? Te amo por toda a terra, todo azul. Eu estou branco. É o Clube da Esquina? É, vai. Certo, Guedes. Muito bom. Sem dica. Sem dica. É, mas tem uma aqui, ó. Mas você sabe, o Beto Guedes a gente conhece, né? Maravilhoso. É uma trilha sonora que está sempre presente, assim, né? É a trilha sonora da vida da gente, né? É a trilha sonora da vida. Que a gente está sempre ouvindo. É muito bom, eu gosto. Aniversário também da atriz Lidl Lisboa. Ai, que linda. Linda, né? Muito lindona. Parabéns. Marcela Novaes, uma das melhores pessoas que eu conheci nos meus anos de carreira. É mesmo? Marcela Novaes, ele é um amor de pessoa. Olha aí, que legal. E o filho dele agora está fazendo uma alhação, um rapaz bonitão, puxou a mãe. Sim. Que a Letícia Espílio. Ah, ele puxou o pai também, para. Olha aí. Puxou os dois. E o Marcos Baldassari, chefe aqui do programa Cozinha Amiga. É aniversário do Baldo hoje. É. Parabéns. Bacana. Quanto que é teu aniversário, né? 23 de junho. Olha só. Já deu. 27 de setembro, data tão festiva. É, é virginiano. Que bacana. Com ascendente sagitário e lua em Paris. Não sei onde que é a lua. Você é? Virgem. Virgem, né? Ah, é. Você falou virginiano, bem organizado. Virginiano com ascendente sagitário. Ascendente sagitário. Então, tem um conflito, né? Sim, é verdade que o sagitário é bem, né? É, é. É, bem tranquilo. Tranquilão, mais solto. E virginiano... Quem que fala mais alto aí, será? Depende do segmento da sua vida? Você sabe que eu acho que tem um pouco a ver também com o passar dos anos. Eu tava até falando com uma amiga minha esses dias que eu não tenho mais raiva. É uma sensação que eu não sinto mais nesse tempo. Que bom, né? Mas isso é um sinal de evolução, é maravilhoso. Eu acho que tem a ver com a idade, mas... É aquela história da gente deixar rolar o que você pensa é problema seu, não é? É maravilhoso. Agora, se tem uma coisa virginiana, a gente é um pouco rancoroso, acho, viu? É. Então, fica uma mágoa. Não esquece. Por anos, assim. Chega uma hora que vai esvaziando. É. Mas eu acho que não esquece, assim. Bom, se a gente for falar disso, a gente vai ficar amanhã inteiro aqui. Porque tem influência de todo mundo, né? Tem o ascendente, tem a lua, tem o sol, né? Deixa eu mandar um beijo pra Dona Tereza, que tá assistindo o programa agora. Beijo, obrigada pela audiência, viu? Ela acabou de mandar um recadinho pra gente aqui. Obrigada, lindona. Dona Tereza. Posso começar com uma tristeza? Uma coisa triste. O João Carlos Barroso, 69 anos, trabalhava desde criança. Foi descoberto na rua jogando futebol. Começou muito cedo, né? Em 61, ele começou a trabalhar. Então, bem novinho, morreu há alguns 69 anos. E eu tava até comentando com você ali no corredor. Ele, quando ele fez uma novela chamada Locomotivas, que era um enorme sucesso, Lucélia Santos, Araciba Labané. E ele usava uma camisa, que era uma estampinha pequenininha, uma florzinha, um coração. Aquilo foi uma febre. Monço, era uma coisa. Quando eu conheci, a gente fez junto Mulheres e Areia e depois o Zorra. E eu lembro que eu falei pra ele, eu falei, você sabe que eu usava aquela camisa, era uma maravilha. Ele falou, eu ganhei muito dinheiro com aquela camisa, porque virou uma moda. Ele lançou moda na época. Foi uma parte do merchan dele, você vê? Olha que bacana. Então, uma pessoa ótima, querido, a vida inteira trabalhou ali na Globo, tranquilo, com uma carreira estável, foi levando. É uma coisa muito triste. Ele fez muitos trabalhos mesmo, né? E o que me surpreendeu foi quando eu soube dessa notícia, que ele tava lutando contra um câncer já há um tempo, né? E eu fiquei chocada de saber que ele tava com 69 anos, ao mesmo tempo que, obviamente, que pra morte é cedo, né? Ele foi muito cedo, infelizmente. Eu fiquei chocada de saber que ele estava com 69 anos. Porque eu tenho aquela memória dele, uma cara sempre jovem, cara de rapazinho. É, sempre foi ele pequenininho, miudinho. Agora, eu não sei do que câncer, do que que é. Também não. Não, na notícia não tinha. Acho que, de repente, a família nem falou, né? É, não precisa saber. É uma pena. E agora, na verdade, eu tenho uma surpresa pra você. É surpresa agora? Eu tenho uma surpresa pra você. Ah, mudando de assunto. É uma fofoquinha, mas tem uma pessoa que mandou pra você um videozinho para você e eu depois comentar essa fofoca. Pronto. Ah, é? Tem um vídeo, então, agora? Vamos ver o vídeo. Eita, quem será? Vai. Que tem a ver com fofoca? Você gosta da pessoa, né? Ah, e será que eu vou matar um pouquinho da saudade hoje? Vamos ver. Roda aí. Eu já vou arrumando o cabelo aqui. Oi, gente. Tudo bom? Bem-vinda de volta à revista. Mêncio, obrigado por passar essa semana aí contando as fofocas pro pessoal de casa. Dê uma olhada no vídeo do YouTube, da sua participação ontem. Foi genial. E também um beijo pra Pan, que passou esses dias aí no programa. Bom, quero participar da fofoca hoje. Eu quero contar pra vocês a história da Carolina Ferraz, gente. Vocês acreditam que ela falou que tá com vontade de voltar a fazer novela? Tá com saudade, na verdade, né? Afinal de contas, ela trabalhou durante 30 anos lá na Globo. Já tem um tempão que ninguém chama ela pra fazer nada. E não vai chamar tão cedo, né? Na verdade, nem sei se vão chamá-la. Porque ela tá movendo aquele processo contra a Globo. Vocês lembram disso? Em 2017, ela resolveu abrir um processo trabalhista contra a emissora. E tá pedindo 10 milhões de reais de indenização. Você acha que a empresa, você acha que a emissora vai chamar ela de novo pra trabalhar, pra fazer alguma novela? Difícil, né? O que você acha que vai acontecer com a Carolina Ferraz? Será que ela vai começar a fazer novelas bíblicas na Record? Gabi! Seu querido! Obrigada pela surpresa! Tá curtindo? Eu tô tomando conta da sua cadeira, viu, Gabi? Pode ficar sem ser. Tá, né? Direitinho, inclusive. Ele tá na Espanha, é isso? Direto da Espanha, esse vídeo. Olha, que maravilha. Chique, né? Foi colocar ouro no cartão. Opa! Tá certo ele. Agora, gostei dessa história da Carolina Ferraz, porque ela processou, né? Ela tá em uma briga com a Globo e tal. Ela quer voltar pra fazer novela, mas ela vai começar um canal de variedades. No YouTube? Um canal no YouTube. É uma espécie de revista da cidade que ela vai fazer. Porque vai ter culinário, vai ter entrevista, vai ter um monte de coisa. Então, parece que... Pela que eu tô lendo aqui na minha revista... Gente, a revista é muito churro. Ela começa, olha aqui, ó, de 11... Em 11 ou 18 de outubro, estreia meu programa de variedades. Você tem culinária, entrevista, decoração e outras coisas do universo feminino. Olha aí. É tão bom quando você pode falar sobre o que quiser, escolher o que não fazer. É bom demais ser sua própria chefe. E é isso que o Gabi falou, né? Quando você entra em conflito, né? Roda em conflito cinco anos. É fecha a porta, né? É fecha a porta. Muito difícil voltar. Ainda mais a Globo, que andou num processo aí de tirar muita gente, aquelas histórias de contrato por obra e tudo mais. Até pra se proteger desse tipo de situação, né? É, é uma coisa tão confusa. Mas eu precisaria ver melhor o que aconteceu pra entender o porquê que tá rolando esses processos. É, sim. São vários, não é só o dela, né? É o que você falou, né? A gente tem que ver mais profundamente. Mas assim, num primeiro momento, olhando de uma forma bem crua, grosso modo, eu acho muito complicado o profissional aceitar aquela situação e depois dizer que não aceita entrar com o processo. É uma crítica à situação da Carolina especificamente. Não é, até porque eu não sei as peculiaridades dessa questão. Mas se você aceitou... É, é uma coisa que a gente fala pra quem tá começando. Qualquer contrato que você vai fazer, tem que ler, mas é ler tudo, não pode escapar nada. E saber exatamente como é que tá sendo negociado. Tem contratos, quando eu fiz muita publicidade, tinha contratos de 15 anos. Você ficaria 15 anos no ar fazendo aquilo. Daí eu lembro que, especificamente um, que era até um negócio de aerosol, eu falei, obrigado, eu prefiro não. É muito tempo. Porque se eu ficar 15 anos exclusivo de uma marca... Não pode fazer mais nada, né? Então assim, eu sempre aconselho para os jovens atores, para a pessoa que tá começando, e acho que você também, a tomar cuidado nisso, a ler as letrinhas pequenas que tá acontecendo. Senão você dança. Olhar o período e tudo mais. Agora, será que a Record abriria portas pra ela, Marcelo? O que você acha? Olha, a Record também tá sempre tentando se renovar de alguma maneira. Embora eles tenham um segmento mais voltado à religiosidade, aquela coisa. Mas eu acho que eles estão sempre querendo coisas novas e... E ela é um grande nome, né? Ela é um grande nome, ela é polêmica. Talvez seja interessante e talvez... É como ela falou, nada como ser só a própria chefe, talvez, dependendo do contrato como ela assinar, ela seja a dona da própria participação dentro da Record, talvez propor um programa pra ele. É, tem que ver se ela aceitaria também, né? Porque tem muito ator com esse preconceito, né? Com relação às novelas da Record. Tem. Tem, né? Tem. Enfim. Mas vamos fazer, né? Assim se chama, as pessoas vão, né? É. É meio complicado. Boa sorte no seu canal, viu, Carolina? É, também acho que o canal dá... E uma coisa que a gente tava falando aqui nos bastidores, enquanto você tava lá se arrumando. É. O YouTube, a internet e tudo mais, queira ou não queira, é o cinema falado, como diz Angela Dippe, que também é muito sua fã. É, é o... Porque lembra quando teve a passagem do cinema mudo pro falado? Foi uma grande revolução. Sim. E o YouTube também é uma revolução. A internet é uma revolução, né? Sim. Então a gente também tem que se adaptar a esses novos tempos, esses novos veículos, né? Enfim. E eu acho também que vai sobreviver quem conseguir fazer, não necessariamente o melhor conteúdo, mas eu acho que vai ter uma peneirada natural, né? Daqui a um tempo, porque todo mundo tá lançando canal, né? Todo mundo. É, é. Aí, e tem de tudo, né? Tem conteúdos legais, tem conteúdos absolutamente nada a ver. Eu acho que naturalmente vai ter uma seleção aí, famosa seleção natural. Eu não sei se teus filhos veem, tem um que é, eu não lembro do nome do menino, que ele mostra como é que monta e desmonta brinquedo. Não. É um sucesso. É um sucesso. É uma coisa impressionante. Como tem views, como tem gente vendo. Impressionante. Você vê, criança é um nicho grande, né? Absurdo. Eu, na verdade, sou bem contra essas coisas, esses canais, as crianças. Eu até falo pra eles, uma vez que eu vi minha filha, era pequena, as poucas vezes que eu deixei eles verem coisas no YouTube, ela tava vendo uma criança brincar de boneca. Eu falei, filha, você vai ficar assistindo alguém brincar de boneca? Não, você vai brincar de boneca. Claro. Acabou. A partir daí, não deixei mais. Eu acho que não tá na hora deles terem esse acesso ainda. E a gente tá ligado nos aparelhos já, né? Apesar da juventude, não é? Porque a gente tá o tempo inteiro ligado no celular, na coisa. Tá complicado. Mas quando eu era criancinha, eu lembro que era o contrário, né? Na minha casa, minha mãe falava, se não parar com essa bagunça, eu vou ligar a televisão. Porque eu ligava a televisão... Era o castigo, VTV? Era o castigo, VTV. Eita! Mas era o castigo pelo seguinte, porque ficava aquele índiozinho da TV Tupi uma hora, porque a programação começava ao meio-dia. É, a televisão era do meio-dia ao meia-noite. Você ficava naquele índio, aquele índio parado até começar a programação. Maravilhoso! Hoje em dia é justamente o contrário. Se não parar com isso, é uma semana sem ver TV. É, tira o celular, não é? Muito bom! Adorei! Eu tenho outro lado também que é positivo disso tudo. Por exemplo, quando os jovens da minha idade, né? Quando a gente era jovem e saia pra rua, a mãe e o pai não tinham ideia de onde a gente tava. Hoje você sabe, você controla. Tinha que ter um pouco mais de juízo, né? Hoje você sabe onde o teu suristão, é outro mundo também, né? A gente acha que sabe, né? Porque o WhatsApp aceita tudo, né? Tem que fazer o vídeo, mas eu tô aqui pra comprovar. Mas existe um controle mesmo, de fato, muito... Ah, tem, acho que tá mais fácil. Não um controle no mau sentido, mas um controle no bom sentido. É. De você saber, ficar tranquila na sua casa, sabendo... Teus filhos ainda são pequenininhos, mas daqui a pouco... Um pouco mais aliviado. Daqui a pouco você vai ver. Nem me fale, eu tô com medo dessa fase, pra te falar a verdade. Mas vamos lá, temos etapas pra cumprir ainda. Nós vamos fazer mais fofoca agora? Vamos! Então nós vamos falar agora aqui, ó... O que você selecionou na sua revista? Ah, a Dona do Pedaço. Você assiste a Dona do Pedaço? Eu não tô conseguindo acompanhar a novela nessa fase da minha vida. Eu já fui muito noveleira. Aliás, você falou de Mulheres de Areia. Assistir, reassistir. Existe esse termo, reassistir? Acho que sim. Assistir de novo. Maravilhosa a novela. Amei. Era uma maravilhosa a novela e foi antes do Projac, né? Então a gente gravava no Jardim Botânico, no estúdio, e ia, andava horas numa van até chegar onde hoje é o Projac, que era a cidade de Senegal, que era o Pontal de Areia. Ah, que bacana. Você sabe que tem, inclusive, falando na internet, tem uma página no Instagram, que chama Arroba Mulheres Areia, porque é um pessoal que até hoje comenta essa novela, é um cult. Olha que legal! Tipo a 60 pontos no horário da série. Era uma coisa impressionante. Fenômeno. Era de não poder andar na rua. Fenômenal. Foi a única vez que eu fui famoso. Para! Não, mas assim, essa coisa das pessoas de você não poder ir no supermercado, foi aquela vez. Foi aquela vez. Depois, acho que... Aí também começou a mudar, começou a TV a cabo, veio a internet, começou a diluir o público. Mas essa coisa de você não poder parar num posto na estrada pra tomar um cafezinho, porque vinha todo mundo, foi a única vez, eu acho. Ah, foi incrível. Curti, aproveitei. Novela linda. A Dona do Pedaço, eu assisto em grupo. Como assim? É um grupão. É eu, a Ilana Caplanda, aqui de São Paulo, a Alice Borges do Rio de Janeiro, a Andréa Matara, é uma turma. Tá. O Renan, a gente assiste direto e vai comentando durante a coisa, porque é um pouco absurda a novela. É mesmo? Tá rolando um pouco absurda. Tá rolando um absurdo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Regis faz a cabeça mariana da paz e boicota a golpe. Então, assim, a filha namora o marido da mãe e aí, agora ele se apaixona pela mãe porque é a Juliana Paz. Não é? Não vai se apaixonar. E aí fica uma trama confusa. Uma trama contra a mãe, uma coisa horrorosa. É, e aí ela vai e empurra um cara na frente do ônibus e tem uma única pessoa, é testemunha, em São Paulo. Então tem uns absurdos, assim, que são muito... Não sei que seja um bairro bem afastado, se acontecer uma coisa dessas. É, é, mas é bem complicado que ela fala, vamos nos encontrar no centro, numa estação do metrô. Pera aí, né? Ah, não, não. É complicado. Nem de madrugada. Não. Nem de madrugada. E é tão absurdo quanto o fato de que eu gravei ano passado, eu fui pai da Juliana Paz. Eu tô falando muito de mim, mas é que eu tenho que aproveitar o espaço. Gente, mas tem um repertório maravilhoso, tem mais é que falar mesmo. Um repertório desse. Eu fiz um filme ano passado chamado Coração de Leão. Ah. Leandro Casson é a estrela, maior, maravilhoso. E a Juliana Paz é minha filha. Aí você vai me perguntar, como a mãe é Elisângela? Aí convence um pouquinho mais. Ah, mas combina, casal bonito. Sim, às vezes eu até vendo a novela, eu mando umas coisas pra ela falando, ó, eu tô assistindo aqui, viu? Gostei do bolo de chocolate. Mas eu acho uma novela um pouco absurda, você não acha? Você não tem assistido nada? Nada. O que eu acho absurdo é a cena da pancadaria lá, da surra que a mãe deu na filha ter sido o pico de audiência da novela. As pessoas querem sangue e porrada mesmo, né? Olha que engraçado, mas o que é uma coisa estranha, porque na verdade no momento em que não mexe na sua cria, não bate, não sobe a sua cria, as pessoas esperam que ela desça a porrada. Exatamente. Muito louco. Quer dizer, conversa, CNV, pra quê, né? É, tá um pouco estranho. É, esquisito. Agora, é o Valseiro Carrasco, ele tem a manha de fazer sucesso rápido, né? Colocar um temperinho ali, né? Sabe o que eu acho curioso nele? Se não tá indo bem esse núcleo, ele põe uma pessoa a mais, mistura com alguém, aí entra Berta Loran no meio, aos 93 anos. É bárbaro, você entendeu? Ele tem a manha de fazer a história virar rapidamente em dias pra não perder a audiência. Eu adoro. Não deixa a peteca cair, isso aí. Não deixa a peteca cair. Mas Novela das Nove, acho que é isso mesmo, precisa desse dinamismo, né? É verdade. O pessoal acha que a novela tá em barrigada, tá se arrastando. Vamos mandar um beijo, nós dois, pra ele? Pra quem? Guilherme Uzeda, tá assistindo a gente agora. Ah, tia! Sobrinho da tia. Sobrinho da tia. Eu conheço a tia e o sobrinho. Um doido. Querido, já tô com saudade. Beijo. Tá querendo pegar mais um. Eu divido com você, lógico, imagina. Principalmente até porque... Eu tô colgando. Você é o nosso convidado especial, né? Mas é maravilhoso isso. Gente, o que que é isso? Fala pra mim. Eu queria ter dotes culinários pra cozinhar direito. Peguei pra gente. Não sei cozinhar direito. Você não sabe? Mas você não viu como é fácil fazer essa? Eu achei tão simples. Eu só vou escurar tudo. Eu cozinho o suficiente pra não morrer de fome. Mas eu queria ser melhor. Subsistência, importante. Você tá feliz, né? Gente... Quer que eu dê uma notícia aqui enquanto você vai? Eu quero que você fique à vontade agora, Marcelo. Dê notícia até porque... Ah, você vai demorar nisso. Cadê o teu chazinho e o teu café? Não tá aí pra acompanhar? É, Mati. Mas tá aqui. Tá aqui, ó. Mati não esquece, não. Maravilhoso. Você sabe que eu vou te falar de uma pessoa que eu gosto muito, que eu sou fã, que é o Irã Malfitano. Que é um ator. Fez várias coisas, várias novelas, vários trabalhos. Globo Record, tudo. E aí, aconteceu uma bobagem, virou um escândalo. Por quê? O negócio, porque ele foi pego dirigindo o Uber no Rio de Janeiro. Qual o problema? E agora ele vai dar, ele vai também dar aulas de interpretação. Daí ele fala o seguinte, que tava trabalhando com um motorista de aplicativo, mas não quis dar entrevista já. Ele participou de uma alhação de novelas com a Ásia Lagarde, essa favorita. E ele, então, num momento, resolveu ser motorista de aplicativo. Maravilhoso. Não é? Agora ele vai dar aula de teatro. E daí as pessoas ficam criticando, dizendo, mas coitado, é a carreira. Mas qual o problema? O que a gente vai fazer se a carreira naquele momento não tá favorável? Eu sei que tem que fazer outra coisa. Exato. E outra, você não apogeu do sucesso que você faz, você vai querer fazer esse cookie pra vender, que eu tô vendo. Gente, mas... Qual o problema? Se de repente aquilo que você nasceu pra fazer, o que você gosta de fazer, não tá no melhor momento... Às vezes é um hiato, né? De carreira. E, não, eu acho engraçado isso, porque tantos atores têm restaurante, pousada, tem um monte de negócio. Por que ele não pode ter um negócio? É, não, é porque tem glamour, aí pode, né? Aí pode ter um negócio, tem uma loja, não sei o quê, aí eu sou empresário. É. Não pode ser motorista de aplicativo, por quê? Não entendi. Você falou a palavra certa, glamour. Porque a gente foi criado acreditando que é isso, que tem que ter um motorista pra abrir a porta, mordomo em casa. Bobagem. E eu morei uma época na Inglaterra e eu era amigo de alguns atores e um dos atores era amigo da então maior estrela do cinema em inglês, chamada Miranda Richardson, que era uma atriz maravilhosa. Ia ter uma festa e todo mundo falou, não, a Miranda Richardson vem, ela vem, ela vem. E a gente tava num terracinho na frente da casa, quando chegou a Miranda Richardson de ônibus na festa. Então assim, sem nenhum glamour, ou seja, é profissional. É. Eu acho que ele é um cara que é um bom ator, tá num hiato de carreira entre uma novela e outra, por que não? Como é que vai continuar montando? Gente, os boletos vencem, viu? Não é filho pra criar, não tem pra, não tem como ficar. E é interessante as pessoas imaginarem que isso pode ser uma alternativa pra qualquer outra pessoa, pra qualquer outro profissional, até um executivo de uma empresa que tá sem emprego no momento, mas não pode ser pra um ator. Exatamente, e aí agora também ele tá juntando isso a um curso num shopping no Recreio no Rio de Janeiro, que foi convidado por um amigo pra dar aula de teatro lá e tá, ou seja, continua na carreira, né? Continua atuando de alguma maneira. Não deixou de ser ator porque tá fazendo também um bico como o que você viu. É, qual o problema, né? Nenhum, nenhum, zero, zero. Não, eu por exemplo, eu sou um grande ator e tô aqui fazendo bico, substituindo o Gabriel Perlini, olha aí, ó. Gente, maravilhoso. E é um grande ator. Mas esse é um bico de ouro, é diferente. Ah, é um bico legal, vai, gente, se diverte, gostoso demais. Agora, gente, eu faria qualquer coisa, se de repente, sei lá, nada na minha vida der certo, eu vou pra cozinha, eu vou fazer unha, adoro fazer unha. Vai dar aula de dança, não é? Não tô nesse nível ainda, gostaria muito, tenho que comer muito feijão ainda pra chegar lá, não dá pra me colocar no nível de professor ainda, tá longe, infelizmente. Mas você vai pra chegar lá. Mas eu achei. Eu também acho que tem alternativas, eu gosto muito da minha carreira, eu gosto muito de atuar, eu gosto muito disso aqui. Tá na televisão, acho uma delícia. Mas se a coisa apertar, por que não partir pra uma outra alternativa? Exato. Não vejo o menor problema. Também não. O que que você faria? Você faria o quê? Unha pra fora, você faria unha pra fora. Olha, tem que pensar um pouquinho, porque eu gosto de fazer muita coisa. Eu amo artesanato, amo. Eu acho que eu ia descobrir dentro do artesanato alguma coisa que eu pudesse fazer pra vender. Aham, legal. Eu amo trabalhar com uma variedade enorme de materiais, de madeira, lã, enfim, tecidos. Então eu teria que descobrir um nicho e ficar nele. É. Artesanato seria uma coisa legal pra mim. Eu iria pra turismo. Turismo? Guia turístico, trabalhei em hotel, alguma coisa assim, navio. Minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha que trabalha em navio. É uma maravilha. Maravilhoso. Todas as despesas pagas. É, não é legal? E só ganhando dinheiro. Pronto, quer mais o quê? Dou um recadinho agora e volto, é isso? Não? Ah, a próxima notícia. A próxima notícia não sou eu que vou dar. Eu vou ver junto com você a notícia, porque quem vai dar é ele, diretamente da Espanha. Olha o Gabi, tô ocupado por aí, hein, menino? O que você conta agora, Gabi? O que eu quero contar pra vocês é a respeito da Rebeca Bravanel, que tá super em alta lá no SBT. Você gosta dela? Eu adoro a Rebeca. Bom, ela tá pra ganhar um novo programa lá na emissora. No começo do ano eu havia comentado com vocês, né, que por conta da licença maternidade da Patrícia, a Rebeca, ela tinha sido cotada pra apresentar o topa ou não topa. Só que aí o pessoal... Bom, isso era uma pressa, na verdade, do departamento comercial do SBT, que queria colocar o programa no ar a qualquer custo, rapidinho. Só que esperaram. O Silvio falou, não, esperam. A gente vai deixar a Patrícia comandar esse programa. E aí a Patrícia voltou de licença maternidade e deram o programa pra ela. Só que o Silvio tá tão feliz com o desempenho da sua outra filha, da sua filha mais nova, que é a Rebeca, e também tá pensando em dar um novo programa pra ela. Então, teremos dose dupla de Rebeca Bravanel muito em breve na TV. O que vocês acham disso? Eu acho incrível, adoro ela. Filha número 5, ela. Eu acho ela uma das mais talentosas. Eu também acho. Acho ela espontânea, natural. Ela tem uma coisa muito gostosa quando ela tá apresentando, que parece que a gente tá com ela ali na sala de casa. Ela é muito espontânea. Ela puxou o pai. É. Não é porque ele faz aquilo com o pé nas costas. Esse programa que ela faz, que é o Roda Roda, que ela é com auditório. Ela faz com uma tranquilidade, assim. Eu gosto muito dela também. E o legal é isso. Ela consegue deixar as pessoas que estão lá. A vontade. Normalmente são pessoas muito simples. A vontade. Quando as pessoas dão aquele fora, aquela escorregada no português. Ela brinca. Ela consegue brincar de um jeito que não é agressivo, né? Sem ficar diminuindo a pessoa, tirando o sarro dela. Enfim, eu acho isso genial. Eu também acho ela genial. Eu gosto muito dela. Agora, ele falou qual o nome do programa. Não, ainda não escolheram o programa, né? Não tem um título ainda aqui. Mas parece que teremos dois. Ela ia... Parece que era um que a Patrícia ia... Ah, tá. ...apresentar. Achou melhor ficar com a Patrícia. E o projeto dela deve vir aí. Olha só. No futuro. Deixa eu ver. O Tiago Abravanel vai... Tá indo pro SBT, né? Depois de anos de Globo, ele tá indo pro SBT. É. É o Neto. Neto número um. Eu acho que é. E talentoso, não? Demais. Você assistiu ele fazendo Tim Maia? Não. Infelizmente. Maravilhoso. Deve ter sido incrível. Uma obra de arte ao vivo no palco. Uma coisa impressionante. É, o Tiago, ele é um daqueles artistas completos mesmo. Ele dança, canta, representa e tudo que ele faz faz bem. Ele é muito bom. É. Ele é muito bom. E... E simples. É. Ele tá sempre... Quem frequenta os restaurantes da classe teatral em São Paulo vive cruzando com ele. Ele é muito acessível, né? Ele é muito acessível, muito querido. É um cara legal. Eu acho que as pessoas, assim, têm tudo pra dar certo mesmo. Sempre. Excelentes, talentosas, humildes. Eu acho que isso é o que manda. Então, como este cookie que já é super gostosinho. Super humilde pedindo pra eu comer ele o tempo todo. Ele tá aqui, ó. Me coma, me coma. E eu não tô podendo nesse momento. Deixa eu daqui a pouco... Mas fica à vontade. Não, não. Eu vou tomar um chazinho agora pra ajudar. Dá uma esquentadinha. Vai lá no micro. Eu vou fazer, eu vou mandar pra você uma boa agora. Neymar... O que houve com ele? Subiu no palco de Paula Fernandes em Portugal. E ela declarou, ele é o Bradley Cooper dos sonhos. A Paula falou isso? A Paula falou isso, é? Que ele é o Bradley Cooper dos sonhos. Acompanhado do pai, Neymar Júnior, foi conferir o show de Paula Fernandes na noite da segunda-feira em Olhão, Portugal. O jogador acompanhava a apresentação ao lado do palco quando foi chamado pra ir ao centro. O público foi ao delírio com a presença do atleta. Tirou uma brechinha nos treinos, na correria dele, veio aqui abraçar vocês, disse Paula. O craque, no entanto, apenas cumprimentou o público e evitou soltar a voz. Ainda bem, né? É, porque ele cantando não dá muito certo, né? Eu acho que é melhor não. Teve uma vez que ele fez uma gravação, eu não me lembro. Mas foi uma zoeira, uma brincadeira, né? Na época do carnaval. É. E aí a gente até brincou, falando que ele ia lançar uma música e não sei o que. E a gente já estava com medo do que ia vir por lá. Não tem alguns jogadores que foram cantores... Não, tem alguns cantores que foram jogadores, não tem? É. Acho que o Diogo Nogueira... É, o Diogo Nogueira é verdade. Eu acho que foi, sim. Ele era profissional, sim. É. Tem um videozinho dessa apresentação aí, dessa aparição do Neymar? Olha só. Ah, de bastidores. Vamos ver o que eles gravaram. Olha a alegria da Paula, gente. Saltitando. E lá vai o olho, né? Ele vai em todas, né? E aí, o Diogo Nogueira é o Diogo Nogueira é o Diogo Nogueira. Que engraçado. Ele é uma pessoa que é amada e odiada, né? Gozado. Tem muita gente que critica o Neymar, tem muita gente que adora, tem muita gente que... É. Tem muita gente que acha que ele está longe ainda de ser um grande ídolo, né? Apesar de ser um super talento, né? Que ele deveria ter uma outra postura enquanto profissional. Enfim, né? A vida dele. Os que a gente considera os grandes ídolos, Garrincha... O Garrincha era mais escandaloso, mas... Sim, aprontou um montão, a gente nem soube. Mas será que neles... Eu acho que não tinha tanta mídia em cima deles, né? A gente nem soube. Abafava, existia rede social pra gente ficar sabendo de tudo. Não tinha agora. A rede social era outra. Agora eu gostei da sugestão da Rô. Ela falou que ele deveria ter cantado o Shalom Now junto com a Paula. É verdade. Já que o Bonitinho lá não quis. Quem gravou com ela mesmo? O Lua Santana, né? O Lua Santana ia gravar, não foi, né? O Lua Santana... É, ele gravou a música, a música deu ruim, ninguém gostou. Aí ele falou, ah, não quero mais, brincado. Mas nessas horas que a gente precisa de Gabriel Perlini, ele tá na Espanha. É. Pra contar o que aconteceu, porque ele não contou com ela. A gente falou sobre isso aqui. Ela ficou super chateada, chorou, ela ficou bem triste. Sim, eu lembro dessa história toda. Ah, ele achou que a música foi mal, deu ruim, assim. Não queria mais associar o nome dele a esse fracasso. Ué. Gente, mas você fez, agora vai esconder que fez? Não tem como. E o filme é a música, o sucesso monstruoso da Lady Gaga, né? Então, é que a versão brasileira ficou meio esquisita, né? É, pode ser. Talvez ele ficou um pouco esquisita. Mas pensassem nisso antes, o filtro não é dele, é do povo? Aham. Ele tem que saber se a música é boa antes de gravar. Pois é, eu acho que ele pensou, pensou e falou, ah, acho que melhor não. Acho que deu ruim. Acho que não vai dar muito. Você conhece a Luísa Sonza, que é a mulher do Whindersson. É a mulher do Whindersson, né? Sim. Olha isso, trabalho que nem uma condenada. Olha. Luísa Sonza. Que bom. Não vai deixar os comentários sobre supostamente ter feito plástica, passarem batido. Em suas redes, a cantora rebateu alguns comentários sobre ela ter feito muitos procedimentos estéticos e ter ficado feia. Olha o que ela falou. Ah. A galera fala, olha como a Luísa enfeiou. Eita. Claro, eu não consigo dormir, não tem como ficar bonita. Querida, olha pra minha cara. Então eu não durmo desde 1963. Trabalho contando ter novos projetos e clipes no caminho, pedindo, não é, não é. E aí o pessoal reclama, aí o povo fala que se encheu de plástica, que triste, ficou feia. Amor, não tem uma plástica nessa cara. Eu trabalho, é trabalho a cara de 40 com 20 porque é louco. Como é que é a cara de 40 com 20? Ela tem 40 anos? Ela não tem cara de 40. Ah, não, ela tem 20. Agora, vou te falar uma coisa. Tá longe de ter cara de 40, hein? Esse pessoal tá trabalhando muito mesmo. Eu acho que esse pessoal da internet trabalha demais. É verdade. E assim, é uma coisa meio desordenada. É, tanto que o Whindersson teve depressão. Sim. Não sei se tá tratando ainda. Deve tá tratando. Mas você vê, você tem o seu horário aqui, legal, gostoso, bacana. Tô no teatro, vou no meu horário e tal. Eles não têm. Não. É uma loucura. É 24 horas pensando nisso. Então é isso, a menina não dorme. Olha lá. E não dormir, a gente sabe a quantidade de consequências horríveis pra saúde, né? Nossa, é demais. Não só pra aparência. Você dorme bem? Eu não durmo bem. Eu durmo super bem, gente. Olha, meu sono é maravilhoso. Eu tenho a impressão de que eu tomo anestesia geral toda noite. Olha que engraçado. Desliga um fio da minha cabeça, assim, e eu só acordo no dia seguinte. Eu demoro pra dormir. É. Eu sou insônio, mas quando eu durmo, eu durmo pesado. Ai, é bom dormir, né? Às vezes eu acordo e percebo que eu não mexi na cama. Jura? Tá cobertinho? Você acredita? Comportado? Mas eu tenho muita dificuldade pra dormir. Eu não acho ela feia, não, voltando ao assunto ali. Olha, eu acho que ela é muito bonita. Uma moça linda, um casal muito legal, que mostra a união, mostra que eles estão juntos mesmo. Legal. E um dando força pro outro. Ela faz uma foto sem maquiagem, o pessoal da internet vai atrás, pega no pé, não deixa ela sossegada. Mas qualquer pessoa sem maquiagem, só a Marcela Mansfield pode vir aqui, assim, com pouquíssima coisa. Agora, gente, olha pra mim quando eu acordar também, todo mundo sai correndo, eu chego assustando as pessoas aqui. Não é impossível, não é possível. Não, não é legal. Tem olheiras, né? Apesar de dormir bem, tem olheiras, porque tem alergia, respiratória, enfim, cada um conhece o seu calo, né? E do jeito que tá o ar seco nessa cidade. É fácil, não. Tá difícil, viu? Tá bem que existe a Sala dos Milagres lá pra ajudar a gente. É, ajuda tudo. Mas eu acho que é isso, eu acho que o pessoal mais jovem, claro, ainda não tem essa sabedoria que a gente tem. Então, qualquer crítica, afeta. Tem que aceitar. Mas você sabe que a gente tava falando sobre isso na maquiagem hoje. As pessoas nas redes sociais estão muito cruéis. E tem gente que tá lá pra isso. Tem gente que parece que nasceu pra fazer as pessoas se sentirem mal. Infelizmente, é uma realidade. Por quê, né? Por quê? Eu também me pergunto. Eu tava comentando sobre a Cleo Pires, né? Que ela ganhou uns quilinhos e tal. E tá todo mundo detonando, falando um montão. Ela escreveu um textão maravilhoso, dizendo que não aguenta mais essa ditadura da beleza, que ela quer ser feliz e não sei o quê. E no final do textão escreveu assim, agora dá licença que minha pizza chegou. Ah, maravilhoso. Vai pra cima. Achei maravilhosa. É, não. Ontem mesmo, um monte de gente me escreveu. Você é um horror, não sei o que, não sei o que. Ah, mentira. O que que as pessoas falam assim? Ah, tô feliz, tô bem, não sei o que. Já criticaram. A gente tá se divertindo hoje. O Gabriel não entenderam ainda que eu tô aqui pra cobrir as ferras do menino. São três semanas que o Gabi vai viajar. Uma semana é o Mansfield. Depois teremos outras surpresas pra vocês ao longo da programação, tá bom? Aqui é todo mundo amigo. Quero só ver se vai ter cookie pra todo mundo. Vai. A gente dá um jeito. Não, e é uma delícia vir pra cá. Imagina, é gostoso. Conversa ótima. E ele quer por... Ele vai ficar só na Espanha, será? Será que são três semanas na Espanha? Três semanas lá. Ele vai por algumas cidades. É, eu quero que fofocasse sobre Gabriel Perlini amanhã. Vamos. Vamos fofocar sobre ele. O tour que ele tá fazendo. Eu quero ver pra onde que ele tá indo. Amanhã a gente informa. Terminamos por hoje ou temos tempinho ainda? Ah, tem um minutinho. Dá tempo de contar mais uma rapidinha? Olha, não sei se dá tempo de contar mais uma rapidinha. Não. Porque na minha idade eu não consigo mais fazer rapidinho. Mas olha, se você quiser... Ah, não, olha. Falamos da Patrícia Brava, da Rebeca Brava, né? A outra teve filho, né? A Patrícia. A Patrícia teve o Cenoura agora, né? Ela deu o nome do Silvio. Deu o nome do Silvio. Olha só. Agora a gente tava falando sobre isso ontem no Mulheres, que parece, voltando à notícia da família Bravanel, que a Silvia não seguia as irmãs no Instagram. A Silvia é a mais, é a do primeiro casamento. É a que tá lá no Bom Dia e Companhia, né? Aí a gente tava comentando, especulando por quê. Olha ela aí, é da Silvia. Ah, tá. Nem a Rebeca, nem a Patrícia. Aí foi só alguém reparar nisso? Foi um colunista dos famosos? Agora eu não vou lembrar quem foi. O Fefito acreditou ele ontem lá no Mulheres. E aí ele falou que assim que ele notou isso, fez um trabalho de investigação ali, ela começou a seguir na hora. Aí a gente ficou especulando, será que não são unidas as irmãs? Eu não sigo o meu irmão, simplesmente que o meu irmão, ele só tem o Instagram. Acho que ele não sabe nem que ele tem. Ah, ele não usa. É muito mais fácil, eu mando um WhatsApp pra ele e falo assim, tá bem aí, como é que você tá? Me conta como é que a gente acha, falando no Instagram. Arroba Marcelo Mestre é o meu Instagram e eu só tenho o Instagram. Eu já abandonei Twitter, Facebook, tudo, mas o Instagram eu gosto porque tem imagem. É legal, eu gosto. É o que a gente gosta. E essa semana aqui com a Re. É, delícia. Então vamos ficar aqui felizes da vida. Será que amanhã vai ter um salgadinho pra gente? Eu tô contando. O que vai ter amanhã, hein, mate? Eu gravei a chamada, mas já não lembro. Olha que bacana. Camarão com abóbora. Camarão na moranga? Camarão na moranga. Nossa senhora. Quem que vem amanhã? É a Rita? Quem que vem? A Rita falou camarão na moranga, matei, gente. Ai que delícia. Então eu vou vir pro café da manhã. Você não perde por esperar.